Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim Não sei por que razão, tudo mudou assim Ficaram as canções e você não ficou Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Esqueceu de tanta coisa que você fez pra mim Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto